O baguá, pra quem não sabe, ele é uma ferramenta, tipo uma bússola da nossa casa. A gente aplica ele em cima da planta baixa, do desenho da nossa casa, pra descobrir onde que fica cada uma das áreas da nossa vida. Então, as energias fluem pela nossa casa, são nove áreas da nossa vida, e aí tem essas energias dentro da nossa casa. A gente descobre onde que fica cada uma dessas energias aplicando o baguá. A gente aplica o baguá pra descobrir isso, tá? Aplica o baguá na casa inteira. Mas a gente também pode aplicar o baguá nos cômodos, pra saber como tá ativando os cômodos, né? Tá trazendo mais das energias pra dentro dele. Quais cômodos que a gente indica fazer a ativação, aplicar o baguá? Aplica o baguá no teu quarto, nos quartos em geral, né? E em escritório. Agora, em banheiro, em cozinha, nesses outros cômodos mais sociais, não tem necessidade de você aplicar o baguá. A gente geralmente aplica o baguá em algum ambiente que afeta muito as energias, as energias mais íntimas, que é o nosso quarto e o escritório, lugares que a gente tende a passar a maioria do nosso tempo, que realmente estão afetando muito nas nossas energias. Então, são nesses locais que a gente indica aplicar o baguá. E aplica o baguá por quê nesses lugares? Pra tá ativando as energias, descobrir onde que fica tal área, e tá colocando tal cor, tal objeto, fazendo equilíbrio e atraindo as energias que você quer pra aquele ambiente. Mas isso não substitui também que você aplique o baguá na sua casa. O ideal é o quê? Você aplicar o baguá na casa inteira, e aí fazer as suas correções, e depois você aplicar o baguá nos quartos e no escritório, se tiver, pra tá ativando ainda mais as energias dentro desses ambientes.